Oferecimento Spartan Games. Acesse o site spartangames.com.br Buu! Chegando aí o episódio 5 aqui da série de FIFA 15 no canal, galera. Então, vocês já estão vendo aí que o nosso goleiro tá bem melhor, overall 71. Eu comprei alguns itens lá no catálogo pra melhorar o nosso goleiro aqui. E fiz alguns jogos também, vou mostrar pra vocês. Vamos lá pra Seasons. Vamos ver aqui o calendário. Eu fiz dois jogos, um contra o Leeds United. Pelo EFL Championship. Vamos ver aqui. Resultado, foi 0x0. Jogo sem graça, não teve nada, então, né? Nem trouxe aí. E também joguei contra o Sheffield. Foi 0x0 também. Dois empates aí, 0x0. Dois jogos sem graça. Eu até ia trazer esses jogos aí no episódio 5, mas acabei deixando de lado. Porque ia ficar bem sem graça, né? 2x0 é bem chato. A gente vai ter o próximo jogo aqui. Vamos lá. Vamos jogar. E é isso. A gente tem aqui os objetivos. A gente tá com nota média de 5.90. Acho que a gente tem que manter uma nota média de 6. Dois clean sheets, né? Esses dois empates, eu não tomei gol. A gente tem que pelo menos 6 jogos sem tomar gol, se eu não me engano. Ali tem gols concedidos, defesas e essas coisas aí que agora não importa muito que a gente tá começando aí no campeonato. Então, tá aqui, overall 71. Dá pra melhorar mais. Eu não comprei todos os itens lá do catálogo que a gente usa esses pontos, né? De jogo que a gente ganha. Vocês podem até ver que eu tô com 174 ali, gastei quase tudo. Mas dá pra comprar mais coisas aqui. Então, ao longo dos jogos, a gente vai tá com overall do goleiro aí aumentando consideravelmente, beleza? Então, vamos lá, Huddersfee, sei lá se fala assim o nome do... Deve ser Huddersfee. Eu vou falar desse jeito, se eu estiver falando errado, eu é gamizou aí nos comentários. Então, vamos lá, playmatch, sem enrolação. Vou trazer esse episódio 5 aqui, que é dois jogos editados, só com os melhores momentos. Se tiver também, se não for dois empates, era zero, mas se empatar também, vou trazer do mesmo jeito. E desculpa aí a galera que tá comentando aí, pessoal. Aumentou bastante o número de inscritos aí no canal. O pessoal tá comentando bastante a série. E eu não trouxe vídeos essa semana aí, porque tá meu corrido. No máximo, até semana que vem vai tá o normal, beleza? Começando a transmissão então aí do jogo, galera. FL Championship, Overhampton. Huddersfield. Huddersfield é o nome do time. Eu até vi o comentarista ali falando. E Villei no nosso estádio. Vamos lá. Vamos dar um pontapé inicial aqui. Bolinha laranja aí, pra ninguém ficar sem enxergar a bola. Vamos lá, vamos mudar aqui, aperto o touchpad aqui do PS4. Ele vem pra essa visão aqui que eu posso acompanhar o ataque do meu time e também ajudar, né? Vocês podem ver que apareceu no triângulo, X, uma hora ou outra vai aparecer quadrado. Que eu possa estar auxiliando o nosso time aqui nas jogadas, né? Quem sabe a gente conseguir ganhar. Então vamos lá. E é isso aí. Já vi no ataque aí do Huddersfield. Goleiro! Já fiz a primeira defesa, já participei bem ali da jogada, galera. Primeira defesa aí de Mu, nosso goleiro, Alexandre Mu. Vamos lá. O Huddersfield aí tá vindo pra cima. Não tô gostando disso. Esse time tá olhando os caras jogar. E tamo jogando em casa, hein? A obrigação nossa é ganhar esse jogo aqui, hein? Radoslav Majewski. Ai, já tomou um rolinho ali. Deu um carrinho, não achou ninguém. O Huddersfield ali. Tocando a bola. Vindo pra cima. Vou ficar atento aqui pra não tomar mais gol bobo, né, galera? A gente não pode mais tomar aqueles gols bestas que eu tomei nos primeiros episódios. Bastante gente aí comentando, ajudando nos comentários aí, dando dicas de como me posicionar melhor. O que botões usar aí pra fazer as defesas. Então, sempre bem-vindo e a ajuda da galera aí. Bastante gente se inscrevendo no canal também. Tocando a bola do lado, Radoslav Majewski. Pô, fiz isso aí na bola do Zagran tirou. Opa, deu uma zombadinha. Então, é legal isso aí o pessoal ajudando, se inscrevendo aí. Sempre tô agradecendo ao pessoal que se inscreve. Então, valeu aí pra vocês que estão ajudando o canal a crescer aqui, né, galera? Opa, foi nada, hein, juiz. Vambora. Informação balanceada ali, que o nosso técnico colocou. Deixa eu mudar a câmera aqui. Na hora que eu mudei, o cara perdeu a bola. Olha o ataque do Huddersfield. Chegando aí com perigo. Bola manda... Ai, meu goleiro burro! O que é que ele spawnou? Pensou que ele ia pegar a bola. Nossa, deu esse canteio de graça pra esse cara. Eu fui pra cima correndo, devia ter deixado a bola sair, né? Ai, meu goleiro é minha mesmo, tá na mão. Vou jogar aqui, ó. Vamos ver se a nossa zaga tira o perigo. Oh, nossa, que limpado o maluco deu ali. Vamos lá, zaga, tira essa bola daí. Nossa! Gol besta! Esse cara não ia conseguir cabecear ali, precisar que o meu zagueiro atirar. Confei demais o meu zagueiro, que gol besta. Dá pra defender essa aí, pensei que o cara atirar. Olha lá, tá vendo um já pro meio. Ah, tá louco, hein? A zagueira não deixou a bola passar, ó. Enfei demais no zagueiro. Eee, outro gol besta, hein? Tá louco. Pô, sabe que eu não trouxe os outros dois jogos, que foram 0x0, que eu não tomei gol. Aí agora esse aqui eu tomei, que besta. Pico ou idiota. Nossa, o cara desviou. Uh! Peguei essa. Nossa, o cara desviou ali, mano. Já tava contando cruzamento. Vamos ver se eu reclamo. Faz o gol, cara. Oh, o cara cai dentro da área. Oi, escanteio pra gente, hein? No final do jogo. É agora, hein? Tô sentindo que agora o gol. Nossa, o uniformezinho rosa do goleiro que biba. Vamos lá, Wolverhampton. Faz o gol agora, que a gente empatar. Pelo menos. Ah, ele mandou na mão do goleiro. Que burro. Tá louco. Já tem eu lá falhando também no gol. Ainda o cara não faz nada lá na frente. Eee, passeiozinho errado. Vamos, time. Aperta aí, pô. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vindo de novo pro ataque no final do jogo. Essa aqui a gente perdeu. Ih, acabou. Acaba o segundo tempo do jogo. Mais uma falha dele deixando em mim. Também é um gol besta, hein, galera. Golzinho besta. Confiei no meu zagueiro. Pensei que ele ia tirar aquela bola. Não contei com a falha dele. Mas também eu falhei, né. Se eu tivesse bem posicionado, eu tinha que pegar a bola. Até que tirei a nota boa. 6,3. Duvidável. Vamos lá, vamos dar a advenção aqui. Vamos pro segundo jogo. Vamos pro segundo jogo. Provavelmente eu vou fazer um corte aí. Já volto aí na introdução do segundo jogo aqui do nosso episódio 5 aqui de FIFA 15. Modo jogador como goleiro. E aí, galera, voltando aqui. Segundo jogo. Captain One Cup. Agora mais um jogo da Captain One Cup. Jogando em casa. Heavy lane contra Reading. Overhampton vs Reading. Então vamos lá. Mais um jogo da Captain One Cup. O primeiro a gente ganhou, né. Lembrando que são jogos eliminatórios, né. Então tem que ganhar. Não pode perder. Não tem jeito. Perdeu tá fora. Jogos decisivos. Então vamos lá. Vamos ver se eu não falho dessa vez. E, pô, espero não falhar, mano. Falei no outro jogo lá. Tô muito chateado comigo mesmo. Tô triste comigo mesmo com as falhas. Vamos lá. Reading já vindo aí pro ataque. Ixi, já tá chegando no ataque já, Reading. Tira a zaga. Vamos pra cima. Overhampton. Vamos lá, Overhampton. Vamos fazer gol nesses caras aí. Pelo menos na Captain One Cup a gente tem que ir bem, né, galera. O chute pra fora do chute já tava vendido na jogada. E o chute no gol, defesa do goleiro. Quase o primeiro gol no Overhampton. Quase. Tamo chegando lá, hein. Outro goleiro também com o uniforme rola. Caramba. Tudo o uniforme rola esses goleiros aí, mano. Olha lá, chutou o goleirinho pra buscar, hein. Quase o gol, hein. Vamos ver. Tem um escanteio. Pode ser que pinta o gol agora. Pô, cobra direito, meu filho. Primeiro atrague, ninguém apareceu. Chute, o rebote pra fora. Outro escanteio. Tá amadurecendo o gol do nosso time, hein. Tá amadurecendo o gol do Overhampton. Vamos lá. Cusa direito, meu filho. Um pouquinho mais aberto. No meio, lá da área. Por favor. Alguém chega aí. Cabecei essa bagaça. Nossa, meu rebote, não é possível. Quase saiu o gol, galera. Quase. Tá amadurecendo, hein. Acho que o nosso atacante tá meio... Tá meio sem sorte ali, mano. Nossa, gente. Vamos marcar aí. Pelo chute. Pra fora. Caramba, galera. Quase, hein. Chegou bem o nosso time aí. Tá chegando o perigo. Olha o Reading chegando, chutando pra fora. Ainda bem, né. Menos perigo pra gente. Vamos lá, vamos sair tocando aqui. Que é o outro eu chutei. O Reading chegando aí com o ataque perigoso. Tá fora. Ele tava na bola, hein. Pulei ali e falei, opa, será? A bola foi pra fora. Olha o replay aí. Olha lá, eu indo na bola que nem tonto. Uma bola deu uma descaidinha ali, hein. Mano, é muito... Sei lá, não dá pra ter muita noção da... De onde que a bola tá vindo ali, sei lá. Não sei se é essa câmera aqui. Só coloco outra. Mas essa câmera aqui é a melhor, né. Não tem outra. Eu saí tocando, vou reduzir uma nota, porque... Ih, é o Wolverhampton chegando. Chute. O goleirinho fez a defesa. O goleirinho do uniforme rosa. Então, esse ataque foi tão rápido que eu nem consegui acompanhar ali. Narrar. Quando eu jogando e narrar ao vivo aqui, foi... Concentrado na partida, galera. A gente tá empatando 0x0, a partida é decisiva. Olha, Juizinho, ele tá impedido. O ataquezinho ali, maroto, tava bem. A gente tem que fazer o gol nessa partida é decisiva, galera. O Wolverhampton chegando. Tocando ali. O Wolverhampton deu espaço pra esse cara. Chegou na área. Tocou em... Tocando a bola de novo. Puxa. Olha, mano. Espera deixar... Ainda bem que a Zagher atirou ali. Até dá um chutezinho perigoso. Opa, voltou de novo, hein. O Whedin vindo pra cima agora no seu nível do tempo, hein, galera. Vindo pelas pontas de novo. Vou lançar... Ah, mano. Mas o goleiro não pula. Ah, não é possível, mano. Tomar um gol desse aí. O goleiro não pula. Tô indo na bola. Olha lá, olha o replay do Zorro, olha lá. Botei aqui no analógico e aí não pula. Só o goleiro tinha que pular, pô. Não, bateu na trave e foi pro gol, olha lá. Passou pro Zagher. O Zagher lá também não pega mais. Às vezes ela... Sei lá. Quando eu visse esse gol, eu vou ficar dentro do gol, mano. Vou ficar plantado lá no gol. Não vou ficar saindo, não. Se eu tivesse lá, eu tinha pego. Sei lá, mas pra mim dava pro goleiro pular ali. Não sei se é culpa minha, sim, mas, pô, tem que pegar mais uma manhã desse jogo aqui, mano. Tô tomando... Nossa, tô horrível. Outro gol besta, né? Só tô tomando gol besta. Vamos ver se o time faz um gol aí pra empatar, pra pelo menos levar pra prorrogação, né? Porque senão a gente vai perder esse jogo aqui. Partida decisiva. E aí o Reading vindo de novo. Goleiro! Agora eu peguei. Essa aqui foi bem. Mas tá impedido também, já não valia porra nenhuma. Não valia nada, aí eu pego bem. Eu faço a defesa boa. Vamos, toca, né, filho? Falta... Falta pra nós agora, hein, galera. Vamos ver se a gente faz algum gol nessa falta aí, hein. Esperança, né? Vamos lá, cara. Faz o gol aí. Batei com o goleiro! Pegou. Bateu bem até o filho da mãe. Mas o goleirinho foi buscar. Desgraçado, hein, ó. Tinha endereço, hein, galera. Pô, o maluco foi buscar um pouquinho mais do que ele tinha feito. Vamos lá, escanteio. Sempre esperança, escanteio. Ah, o maluco ficava sempre mandando em cima do goleiro, cara. Impressionante. Nossa, que lançamento escroto isso aí, mano. O cara maluco pra ninguém. Tá louco. Mais uma partida que a gente vai perder. É o goleiro segurando o filho da mãe, ó. Safado. Olha, os caras tocam tudo errado, velho. Tá louco, o time só toca errado. E acabou o segundo tempo, galera. Perdemos. Perdemos, hein, a partida na Capitão One Cup. Bom, esse é o final de vocês. Eles colocaram tanto trabalho. Mas não é contato por nada no final. Eles estão saindo. Essa é a natureza do Copa de Boa. Eles estão tentando ouvir os narradores ali. Pra ver o que eles iam falar. Se é isso mesmo, eu acredito que sim. Que nem a gente tinha eliminado aqui do outro time, né. Que a gente jogou na Capitão One Cup. Eu nem lembro quem que a gente jogou. E agora a gente perdeu de 1x0. O gole besta, meu. Nossa, eu tô muito ruim, galera. Eu tô muito ruim. Eu tô decepcionado comigo mesmo. Nossa, eu tô muito ruim. Parece que eu não consigo pegar a manha do modo goleiro aqui. Mas vamos lá. Não vamos desistir, não. Lógico, eu tô jogando o Legendary também. Que dificulta mais ainda, né. Mas vamos lá. Vamos aprender do jeito mais difícil. E conta com o jeito de vocês. E é isso. Então, eu vou encerrar aqui o episódio 5. Desculpa aí. Duas derrotas. Não teve como, né. Aqueles mesmos erros de sempre. Não adianta nada gastar um pouquinho ali nos pontos que a gente ganha. O que a gente ganha de experiência, né. Pra comprar os itens lá no catálogo. Melhorei. Mas mesmo assim, tô ruim. A culpa é minha mesmo. Eu que sou ruim no jogo. Então é isso. Deixa aqueles comentários. Ajudem. Me ajudem aí, por favor. Como se posicionar. O pessoal sempre fala. Mas o que vocês puderem dar de dicas. Principalmente essas bolas. Esses cruzamentos. Essas bolas aéreas aí. Que é onde que eu tô totalmente perdido. Beleza? Então é isso. Deixa aquele like. Compartilha. Comente aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se você for inscrito recente. Valeu aí. Pela inscrição aqui no canal. Então é isso. Provavelmente eu vou trazer mais vídeos durante essa semana. Fica ligado aí que também tem. Semana que vem vai ter Drive Club no canal também. Versão nacional. Beleza? Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. Falou. Fui. 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 Fui.